A pessoa simplesmente nasce assim, sabe? Existem essas pessoas, existem essas pessoas que nascem sem empatia, sem culpa. Elas existem. Então eu não sei se a gente realmente tem que ficar procurando uma justificativa pra isso. Eu acho que uma novela é uma obra aberta, não dá pra gente dizer, olha, realmente é uma psicopata, pronto, acabou. Pode ser que tenha uma justificativa lá na frente, pode ser que não. A gente nunca sabe, mas eu estudei bastante desse universo pra poder entender essa falta de empatia e de culpa dela. E é muito legal você mergulhar num universo completamente diferente, completamente distanciado de você. Eu li coisas que eu nem imaginava que existiam, eu li histórias de pessoas que você nem imagina que seja possível. Mas é, e existem muitas coisas escrupulosas por aí, pelo mundo. Tô preparada pra ser odiada, preparada assim, não tem defesa, não tem o que dizer. Eu lembro que o Domitilo eu ficava defendendo, eu falava, ela apanhava do ex-marido, ela levou facada do ex-marido, é um absurdo. Não, a Josiane não, assim, não tem, não tem o que defender. Ela é má mesmo. O Balci perguntou se eu tava preparada pra apanhar na rua, falei que no mínimo eu quero ser apedrejada. Ela não tem nenhum tipo de afeto pela mãe? Olha, eu acho que num lugar de mãe e filha, de filha pra mãe, eu acho que ela ainda não entende o que é isso. Sabe? O afeto que a gente tem, o afeto que eu tenho pela minha mãe, eu acho que ela não tem pela Maria da Paz, mesmo. Pode ser que tenha, que ela esconda os sentimentos dela, mas eu acho que não, porque ela faz tudo com a mãe, muito sem escrúpulos, sabe? Ela realmente tem muita vergonha da mãe, muita vergonha desses, sabe? Seria tipo uma Maria de Fátima de Vale Tudo? Olha, todo mundo vem me falar isso, olha só, eu não assisti Vale Tudo, não é da minha época. O Viva passou, mas eu tava trabalhando com certeza. História, né, assim, que a galera me contou e tudo mais, mas eu precisaria assistir pra dizer pra vocês, eu realmente não sei. E antes do pessoal, eu quero a blogueirinha, você cortou o cabelo, você já tinha usado o cabelo tão curto assim, você assistiu, tá gostando? Nem criança, eu nunca usei o cabelo curto assim na minha vida, eu tô amando, já tô achando grande, já quero cortar mais, eu tô amando esse cabelo. Todo mundo me perguntou, ah, você acostumou rápido? Eu falei, não levou nem 10 segundos. É bem mais forte. Nossa, já saí do cabelereiro assim, ai, que maravilha, que libertação. Você acha que depois que ela se envolve com o personagem de Janequine, ela piora mais ainda ou ela já é mais e só continua com ele? Eu acho que ela consegue com ele mais armas pra lutar, sabe? As duas são pessoas que são capazes de tudo pra conseguir o que eles querem, sem escrúpulos, sabe? E eles gostam de ter dinheiro, eles gostam de ter poder e eles gostam de aparecer e eles gostam de ser famosos. E eu acho que esse é o principal foco dela como digital influencer. Ela quer ser conhecida e respeitada pelas pessoas que zoavam ela na escola como filha da boleira. Eu me confundi, Jane. Ah, gente, demais, demais. Eu amo o Jane, o Jane é um parceiraço. Ele é muito generoso. A gente já tem intimidade em cena. Pra fazer cena de casal, assim. Então já tá tudo certo entre a gente. Cheguei e falei, oi, sumido, e aí? E ele é muito parceiro, eu tô amando. Eu acho que a gente passa a ficar mais antenada, né? Eu tive que conhecer mais coisas. Eu não era muito de seguir tantas blogueiras, assim. E agora eu conheci várias. Se abriu todo mundo no meu Instagram pra mim. E tem que saber, né? O que tá rolando. A gente tem que se atualizar, porque é a próxima geração. Que momento da sua vida você se sentiu a dona do pedaço? Sim. Que momento vocês passaram? Que momento? Tiveram dois momentos. O primeiro foi com 17 anos, quando eu saí do Brasil sozinha pra trabalhar. E o segundo momento foi quando eu pude alugar meu apartamento sozinha. É a minha casa. Esse pedaço é meu. Agora, Agatha, vamos ver a tua evolução dentro da casa, né? Eu acho muito legal. Eu, com 27 anos, 7 anos na casa, 7ª novela, uma novela por ano. E eu acho que as coisas se encaminharam numa crescente tão legal que eu tive tempo pra, em cada personagem, amadurecer em algum lugar. Amadurecer profissionalmente e aprender cada vez mais. Nunca me senti, assim, jogada num lugar que eu não fosse capaz de ocupar aquele espaço, sabe? E isso é muito bom. Eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata a Deus, muito grata à vida. Porque eu sou uma menina de sorte. Eu tenho sorte por ter tido presentes que foram as minhas personagens. Por terem sido personagens completamente diferentes uma da outra. Porque acontece você, às vezes, fazer vários personagens parecidas, sempre. E as minhas personagens foram todas diferentes. Agatha, você tá vendo esse grande momento também, né? Principalmente também. A gente vê que tá aqui, segundo, um momento bacana. Rodrigo, Rodrigo... Como é que é isso tudo junto, assim? Pois é, gente. É aquela fase da vida que... Eu não preciso nem te dizer o quanto eu tô feliz. Porque tá na minha cara. Tô com uma fachada aqui, ó. A felicidade. Eu não tenho nada pra pedir. Eu só tenho a agradecer. Só agradecer. Esse ano, pra mim, assim, eu não tenho um ai pra falar da minha vida. É só agradecer. Tô morando num apartamento novo. Eu tenho um namorado incrível. Eu tô com um trabalho incrível. Então, assim, minha família sempre me apoia. Minha família sempre tá do meu lado. Estão todos bem, com saúde. E é isso que importa. Eu agradeço a questão nos seus stories. Pelo menos vocês vão conseguir matar a saudade que é um estudo lá do outro. Exatamente. Só assim. Quando a gente tiver no estúdio, né? Porque a gente tem que ficar nas cisternas aí também. Obrigada. Obrigada.